Também para quem está preso, privado da sua liberdade, sem sistema de suporte e isolado no mundo exterior, o acesso a cuidados de saúde é essencial e a saúde mental é peça-chave. É muito importante pensar a saúde mental em contexto de privação de liberdade. E para isso, é preciso um plano próprio, particular entre a saúde e a justiça. E é por isso que propomos um Plano Nacional de Saúde Mental em Centros Educativos e Estabelecimentos Prisionais, para trabalhar não só a reintegração e a reabilitação social, mas também para tratar patologias existentes, bem como apostar em medicina preventiva, contratar mais psicólogos e outros profissionais de saúde, formar as equipas técnicas que já lá se encontram a trabalhar, adequar os espaços, bem como fazer a ponto com os serviços comunitários ou hospitalares. Uma boa saúde mental é um direito de todas as pessoas, incluindo daquelas que estão presas. E é uma peça fundamental do que um sistema de justiça deve ser, um sistema de reabilitação e de reintegração na sociedade.